Quatro Estação Nosso prazer Todas as quatro estações Esperam por nós dois E o universo das caixões Calor e frio Pra confundir o antes e o depois Eu acordei nessa manhã Doutorando por você Volta pra mim Esquece tudo Flores e feitos, anuações Eu guardei pra oferecer E seja assim Nosso prazer Todas as quatro estações Esperam por nós dois E o universo das caixões Calor e frio Pra confundir o antes e o depois Pegue minha mão E pensa no ar Deixa tudo acontecer Bem devagar Eu acordei nessa manhã Procurando por você Volta pra mim Esquece tudo Flores e feita no maçã Eu guardei pra oferecer Que seja assim Nosso prazer Que seja assim Nosso prazer Que seja assim Nosso prazer Tchau 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 Tchau